Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui, jogando com o Raiky Alemão, onde estamos atacando o Canadá. Porque o Canadá entrou na frente, né? Ele não queria atacar o Canadá. O cara entrou na frente, então ele tá atacando ele. A gente tá quase capitulando ele, galera. Eu já declarei a guerra aqui, eu acho que isso eu não acabei no mundo... Na verdade, eu não declarei a guerra, mas eu devo declarar essa guerra aqui, tá? Contra a Turquia, né? Porque eu nem vou perder tempo avançando aqui nesse lugar, pra não gastar supply. Porque assim que essa guerra aqui com o Canadá terminar, né? A Turquia também vai cair, o que é maravilhoso, eu acho, né? E eu já estou justificando guerra aqui também no Irã, tá, galera? Bom, aparentemente não, né? Pronto, ok. Eu pensei que ele não ia se juntar, pô. E nós já estamos ali também justificando guerra no Irã, certo? Tranquilo, né, galera? Perfeito, estamos ganhando território aqui. Ganhamos território, ok. E agora, de fato, só falta quebrar essa muralha grega aqui, que não tá fácil, tá, galera? Realmente não tá fácil quebrar essa muralha grega aqui, tá? E eu, sinceramente, acho que nós não vamos quebrar, inclusive, tá? De fato, eu acho que nós não vamos quebrar. Um dos grandes motivos que tá acontecendo isso aqui, galera, é o seguinte. A gente tá aqui tentando atacar de uma borda, onde, basicamente, né, não tem divisões. Não tem, eu não consigo atacar. Esse cara aqui, a Bulgária, ela não tá na guerra, certo? Eu não consigo atacar de lá. É importante entender isso. Deixa eu fazer uma linha ofensiva aqui. Isso tá tranquilo? Deixa eu ver se esses caras ganharam traits decentes. Aparentemente, não. Você também não ganhou nada. Você ganhou alguns especialistas aqui que não me interessam muito. Você ganhou coisas que não me interessam. Guerrilheiro não é ruim, mas eu não quero. Você também não dá pra trocar, ok. Ah, você vai se... Ah, se você continua. Capitulou? Iráquiel. Iráquiel tinha dado algumas ordens manuais lá. Eu imaginei que ele ia capturar mesmo. Se esse cara recuperar a organização aqui e equipamento, senão ele vai acabar morrendo, galera. Beleza, capitulamos o Iráquiel, né? Agora deixa eu fazer um pequeno detalhe aqui, né? Porque faltou atender a borda nesse lugar aqui. Ei, você, por favor, atenda a borda pra cá. Você pode atacar mais ou menos no que seria essa direção aqui, né? Se os caras entrarem ali, senão a gente vai acabar perdendo ali, né? A fronte. Ok? Vamos clicar aqui. O que esse cara pegou? Pra que dizer? Especialista em camuflagem. Nada de decente, pra ser muito sincero. Deixa esses caras se organizarem, hein? Cara, essa guerra aqui, pra ser muito sincero, eu nem preciso travar ela direito. Eu nem preciso travar ela direito. E esses caras aqui, eles não deveriam estar aqui. Deixa eu organizar, pera aí. Isso aqui deveria ser assim. Se os caras se reposicionarem. Certo? Se reposicionem aí, por favor. Grécia e uma Turquia como nosso inimigo grego na guerra, ok? Espera aí, a Grécia não tá nos coisas? É sério isso? Tá zoando. Será que a gente já vai olhar isso aí, galera? Galera, evoluiu o tanque pesado aqui, né? A gente pegou o de 1.400... 1.940, certo? Eu deveria pegar o motor aqui também, ó. Vamos pegar o motor primeiro, depois a gente faz o que a gente deveria fazer também, tá, galera? Vou mostrar aqui pra vocês. Os caras organizarem aqui. E daí eu vou trocar eles de lado. Na verdade, eu quero vocês aqui, por favor. Tá, aqui, por favor. E vocês planejem um ataque em larga escala nessa direção. Por favor, ok. Nada posicionada, né? Tranquilo. Posicionou. Posiciona lá. Deixa eu não deletar aquela divisão ali, não. Fechei. Os caras posicionarem aqui. Deixa eu ver como é que tá o supply aqui, galera. Tem entrega, né? A gente tem entrega aqui. Vamos entregar de caminhãozinho pra o negócio ficar melhor. Entregar de caminhãozinho aí pra ficar melhor. Aqui também eu posso entregar de caminhãozinho pra ter certeza, né? Pra gente ter uma cobertura de supply aqui decente, certo? Certo, né, galera? Beleza. Ok. Então, o problema aqui são os gregos nesse momento. Essa invasão naval aqui aparentemente não tá funcionando. É a vida. Eles só lhe disse. Vamos fazer isso aqui. Os caras ainda faltam alguns dias ali pra eles conseguirem... Pra eles tentarem fazer essa invasão aqui, né? Que eu, sinceramente, acho que não vai funcionar. Esses caras aqui tão morrendo. Porque falta supply aqui nessa região, né? Deixa eu tentar ir... Ah, já tá entregando com o melhor sistema de supply possível aqui. Ok. Ei, você me dá acesso militar? Será que eu consigo pedir? Está empréstimo... Acho que a gente já tem acesso militar porque ele tá na minha coisa, né? Tranquilo aí. Como é que tá aqui no Canadá? Tá indo, né? O Canadá, inclusive, o cara resolveu enfiar a cara lá na frente. Como é que tá o Canadá? O Canadá quase capitulando. Como é que tá isso aqui? Tem algumas fábricas livres. Vou aproveitar essas fábricas livres, galera. Uma coisa que eu tinha notado aqui é que nós não estamos fazendo nossas agências aqui. Tá vendo? Vou pegar o antipartizan aqui que realmente vale a pena. Deixa eu ver essas unidades aqui que não estão sendo utilizadas. Deixa eu deletar elas. E vamos dar uma olhada aqui também como é que tá a guerra do Japão. Tá bom. O Japão tem pressionado cada vez mais a China, né? Mas a China cortou aqui. Interessante. Ah. Bem interessante. Eu acho que a gente deveria continuar, não solicitar, mas começar a empréstimo. Continuar enviando equipamento de infantaria pra esses caras. Eu realmente acho que vale a pena. Deixa eu achar alguma coisa aqui, galera. Galera, eu tava conferindo aqui. Eu não tenho tanto equipamento de infantaria assim, tá vendo? Não tenho tanto equipamento de infantaria assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou entregar esses armas 1s aqui que eu peguei. Deixa eu até mostrar pra vocês. Essa empréstimo. Vamos vir aqui. Eu acabei de pegar um monte de arma 1 do Iraque, galera. Tá vendo? 2.800 e alguma coisa. Então eu vou mandar aqui 2.800, tá? 2.800 desses equipamentos aqui. Arma 1 pra eles. Let's go. Manda aí. Deixa eles continuarem brincando lá, né? Eu já coloquei muito equipamento de infantaria na mão dos caras. Não vou também financiar os caras pra sempre, né? Ok? Deixa eu construir mais algumas fábricas aqui, né? Mais algumas fábricas civis. Why not? Aqui em cima. Por enquanto tá tranquilo. Não. Não, não declara a guerra. Oh, fuck. Oh, oh, god. Oh, god. Oh, god. Por que que você... Não, não, não. Não. Filho da mãe. I hate you. Tá, vamos forçar isso aqui. Vamos forçar. Esse aqui é o principal combate que eu tenho que ganhar, né? Porque aqui que é o ponto de interesse que interessa de fato. Deixa eu ver quem tá na... Eu tô no controle daquilo ali, ok? Ah, essa invasão naval aqui, ela vai acontecer ou não? Let's go, guys. Infelizmente não. Filho razoável, não. Não vou tirar, né? Tô te ajudando aí, mas não vou... Fuck's sake. Você entrou na fucking guerra contra a Turquia também, né? Cara, o que que você tá fazendo, Itália? O que que você tá fazendo? Ah, tá bom. Vai lá e eu posso declarar guerra em você, né? Quanto tempo? Quanto tempo? Objetivo de guerra até 20 de dezembro. A gente tá em outubro. Cara, eu vou tentar finalizar essa guerra aqui o máximo possível pra não envolver a Itália. De verdade, tá? Vamos pegar você? Não. Vamos pegar um soviético inglês? Também não. Um cara com tripla coisa aqui? Iugoslavo? Não. Tem exatamente quem eu gostaria de ter. Tudo bem. Vamos pegar o triple cidadania aqui? A gente dupla. Yes. Adoro. Linguista. Cara que tem eficiência de infiltração e risco de infiltração. Tá bom. Let's go. Você. Tá vindo. Pra cá, vamos colocar você em Stalingrado, ok? Aumenta a nossa rede aí e tá ótimo, certo? Beleza. Ativei aqui pra gente continuar ganhando lá. Deixa eu ver como é que tá o estado do Canadá aqui que a gente realmente precisa terminar essa guerra, galera. Necessário. Necessaríssimo aqui. Deixa eu achar os pontos de interesse aqui um segundo. Ok, galera. Eu já dei as ordens aqui pra eles irem pros pontos de interesse e agora realmente é questão de tempo, né? Aparentemente eu tô sofrendo um pouquinho aqui. Então, né? Já tá baixando. É, já tá baixando. Uma das coisas que seria interessante aqui é subir pra fiscalização civil pra gente subir a complacência mais rápido, galera. Tô achando que a complacência desse lugar está subindo muito devagar. A gente tem o Manpower necessário. Nós temos a quantidade de equipamento necessário. Então, vamos segurar aqui. Tá bom? A gente tá invadindo ali, né? Infelizmente a Itália vai encher o saco ali. Tá bom. Agora, realmente a gente precisa vir até aqui. Ok? Eu só vou... Esse ataque aqui sendo meu, certo? Meu. Ok? Importante. Aparentemente eles tomaram uma posição ali, de alguma forma. Me enfiei nesse lugar aqui. Não é um lugar tão interessante de ficar. Esses exércitos aqui vão acabar morrendo, pra ser muito sincero. Pra ser muito sincero, esse exército aqui vai acabar morrendo. Inclusive já tá, né? Certo? Ah, se bem que eu tenho ligação ali de supply, né? É, então tá. Tá de boa. Rearmamento naval. Beleza. Se eu precisasse, mas tudo bem. Deixa eu fazer isso aqui. Quem sabe eu consiga declarar guerra na Rússia, finalmente, né? O tempo, novembro. A gente tem até dezembro pra declarar que era outra. Tá tranquilo. Eu tenho um monte de fábrica militar aqui parada. Galera, eu tô realmente pensando em começar a fazer alguns tanques leves aqui, tá? Não leves, mas médios. Pra ser um pouquinho mais rápido e pra ter um pouquinho mais de poder de fogo, certo? Basicamente, ele vai ser o contrário. Não vai ser um tanque onde eu vou me concentrar. Cara, vamos produzir equipamento de infantaria por enquanto, tá? Equipamento de infantaria por enquanto tá tranquilo. Só que depois eu realmente vou remanejar algumas fábricas ali pra produzir tanques médios. A gente só precisa pesquisar. É uma coisa que eu não tô fazendo nesse momento, né? Mas a gente precisa pesquisar isso. Ok? Como é que tá aqui? A gente tá quase chegando lá em Vancouver. Meus exércitos tão morrendo aqui sem equipamento. Vocês pegaram Edmond. Salvo engano, tinha outro ponto por aqui, certo? Ou não? Ah, aparentemente não. Por que você tá voltando? Pelo amor de Deus, não volta. Pega território aí. Pega território. Vem pra cá. Você vem pra cá e pra cá. O outro, por favor. Perfeito. Ok. A gente tem que ganhar um pouco mais de território aqui simplesmente pra esses caras capitularem logo, tá? Eu adoraria que eles capitulassem antes de eu chegar em dezembro, tá? Onde nós vamos poder atacar de uma vez por todas o Ira. Bom, a gente tá invadindo aqui. A Itália não consegue fazer muita coisa aqui, aparentemente. Ou pelo menos não quer fazer muita coisa, eu não sei. Vocês, por favor. Deixa eu até... Me complica a minha vida. Vem isso aqui, vai. Deixa eu começar um ataque nessa região aqui. Bem que não era aí que eu precisava atacar, na real, né? Na real, na real, eu preciso atacar aqui. Esse aqui que é o lugar. Um pouquinho mais chato de quebrar, mas eu realmente preciso quebrar isso aqui pra gente conseguir furar a barreira, né? Provavelmente eu estou acima do limite aqui, não. 75. Isso aqui é contra montanhas. É montanhas, né? Montanhas, ok. Então, de fato, é 75 mesmo. Tem muito que eles possam fazer. Antipartizã. Vamos com mais um de antipartizã aqui. Ótimo. Como é que tá aqui? Ah, os caras têm soldados ali defendendo. What the fuck, man? Não faça isso. Vem pra cá, pra cá, pra cá, e pra cá. Sério, Canadá? Tá zoando, né? Canadá, zoeiro. Quanto você controla? 21%. O cara realmente tá zoando. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu ainda tenho. 20 de dezembro. Tranquilo. Tá de boa. Posso modificar algumas tranqueiras aqui? Posso. O que eu quero pegar? Velocidade de pesquisa eletrônica, industrial e sintético, ou industrial. Cara, industrial e sintético é muito bom. Muito bom. Mas vamos com industrial primeiro, depois a gente troca. Certo? Tem que ver que dá pra gente clicar aqui também, que vale a pena, galera. Propaganda de guerra nós já estamos fazendo. Conversão de fábrica emergencial não precisa. Títulos de guerra. Hum. Fábrica de bem de consumo, menos 5. Cara, não preciso, né? Pra ser muito sincero. Fechar a estrada Birmania. Basicamente, apoiar a China. Hum. O que mais, galera? Integração da região. Qual região? Eu integrei. Propriação de indústria não preciso. Desmantelamento dessas coisas também não. Então, de decisões aqui, o restante tá tudo correto. Ok, galera. O que que aconteceu aqui, tá? A União Soviética começou a fabricar contra a Romênia. Ou seja, a gente tem que tá pronto aqui contra a União Soviética. Ride away. Então, por conta disso, eu já vou declarar a guerra em você. Eu possuo pactos ali com coisas. Infelizmente, eu vou ter que declarar essa guerra. Ah, ele já se juntou aos aliados. Ah, Ride away, né? Ah, deixa eu ativar esse ataque aqui. Principalmente pra gente gastar pontos ali. Ah, eu vou ter que me preparar aqui pra guerra da União Soviética. Eu não vou ter tudo que eu gostaria de ter contra a União Soviética, mas... Suariris! Ah, vocês estão cortando ali. Você venha pra cá, por favor. Você tá vindo aqui. Já tá indo. Ah, o pior é que essas unidades estão longe pra Dedéu. Pra Dedéu. Eu realmente tenho que reunir meus exércitos ali contra a União Soviética. Não vai dar ruim, galera. Não vai dar ruim. Ah, tem uma... Cara, é tipo 15 anos pra fazer essa travessia aqui. Olha a quantidade de dias. É tipo insano a quantidade de dias. O cara tá andando pra lá. Ah, a Grécia chamou Irã. Tranquilo, quem? Ah, vamos. Vamos atravessar aqui e vamos lá pra capital deles de uma vez por todas. Vamos ver se esses caras capitulam de uma vez por todas. Porque tá foda, viu, galera? Tá foda. Vou pegar isso aqui. Isso aqui é o quê? Suporte terrestre, bombardeiro tático, superioridade aérea. Eu gosto da ideia de superioridade aérea. Eu ainda não dei deploy em avião nenhum nessa campanha, galera. Em avião nenhum. Vamos lá. Quantos por cento, Canadá? Tá bom. Ok. Ufa. Por um segundo, eu achei que eu não ia conseguir pegar tudo ali. Por um segundo eu achei. Mas todo mundo que eu declaro a guerra, entrou na guerra, né? Tá tranquilo. A Itália não vai pegar nada. Beleza. Ok. Deixa eu passar aqui algumas vezes. Cara, Inglaterra, cuida disso aqui, vai. Cuida de todo o Canadá aqui. Eu não quero isso aqui, não. Você é dona do Canadá. Poderia fazer o Canadá de puppet também, né? É, na real não é uma ideia. Vamos fazer isso, galera. Um segundo. Aparentemente você não pode fazer o Canadá de puppet. O que me chama a atenção? Ah, é porque eu tô clicando no lugar errado aqui. Tá bom. Isso faz... Agora faz sentido. Canadá. Vamos pulpitizar ele aqui. Beleza. Pulpitizou. Fantochou. Legal. Ah, Irã, né? Agora é essa questão. Tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui, galera. Eu posso transformar o Irã em puppet, né? E eu posso tomar alguns territórios deles aqui também. O que eu quero fazer? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. É o seguinte. O que acontece? Se eu transformar o Irã em puppet, a União Soviética vai ser obrigada a colocar exércitos nesses lugares, certo? Nessas bordas. Contudo, eu poderia simplesmente não chamar ele pra guerra, certo? O que acontece é que como a União Soviética tá justificando contra a Romênia, a chance dela declarar contra a Romênia e a Romênia chamar todo mundo pra guerra é gigantesca. Contudo, eu acho que vale a pena tentar, tá? Então, primeiramente, eu vou pegar toda essa região aqui que tem óleo, tá? Eu realmente acho que vale a pena pegar isso aqui também. Essa região de cromo aqui da Turquia realmente também vale a pena a gente pegar, tá? Bessarabe aqui, esses lugares. Aqui tem cromo, aqui tem muito cromo também, certo? Essa região aqui que tem cromo também. Essa região aqui que tem cromo também. Perfeito. E o restante, galera, eu realmente posso fazer esses caras de... Ah, tem Portugal aqui também que tem bastante coisa. Portugal eu vou pegar ele inteiro, tá? Portugal eu vou pegar ele inteiro. Não é um vassalo tão decente assim. E o restante, galera, eu realmente vou transformar em Puppet, certo? Eu acho que vai valer a pena isso aqui. Então, ok. Eu não quero tomar todos os estados. Acho que quando... Fantocha aí. Fantochou. Canadá já foi. Cara, a Austrália também tá aqui. Uau. Legal, legal, legal. Então, o que a gente vai fazer com a Austrália? Posso tomar todos os estados? Posso. Mas eu posso também fantochar. Fantocha aí, tá bom. Você... Não, eu não quero libertar ninguém, Iraque. Iraque eu já fantochei? Espero que sim. Grécia, fantocha aí. Tranquilo. Turquia, fantocha aí. Perfeito. Deixa eu ver como é que ficou. Bom, agora eu tenho um monte de fantoches. E aí? Border Gore, por quê, né? Ah, Border Gore aqui é pouco. Beleza, peguei essas coisas aqui. Decente, né? Faltou alguma coisa? Faltou Portugal. Faltou alguma coisa aqui no meio. Ah, faltou essas regiões aqui, né? Satélite de Angola, satélite de Moçambique. Não quero libertar, eu quero transformar em fantoches. E o que sobrou aqui de Portugal, que provavelmente é esse lugar, certo? Não, não é. Tem mais algum lugar que sobrou. Região de Goa, talvez. Essa região de Goa aqui. Cara, região de Goa, vamos entregar pra quem que deveria ter ele, né? Pra ser muito sincero. Cadê? Grécia, Austrália, Irã, Canadá. Cara, cadê o Raj? Ele tem essa região aqui ainda também. Tá vendo? Macau. Sei lá, tanto faz. Fantocha aí, tá bom. Termina? Fantocha. Tá bom. Portugal, perfeito, ok. Então, ele ficou nessa zona aqui, né? Portugal não sumiu por conta disso. Legal? Legal, né, galera? Pronto. Vamos terminar essa guerra aqui. Guerra terminada com sucesso. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui. Deixa eu ver quanto tempo falta pra ele justificar contra... Não dá pra ver? Não dá pra ver, ok. Na verdade, eu quero justificar contra você, tá? Minha justificativa... 125 dias? Uau! Demora muito, ó. Deveria ter justificado antes de finalizar a guerra. Mandei mal aqui, galera. Mandei mal. De qualquer forma, nós vamos justificar e vamos ver o que acontece, tá? Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, eu já vou vir com tudo preparadinho aqui pra tentar dar uma segurada ali, né? Enquanto a gente tá fazendo as unidades que vão ser necessárias aqui pra passar o carro na nossa amiga União Soviética. Tudo bem? Mas, por exemplo, vocês estão comigo. Espero que tenham gostado. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.